Mais uma canção escrita por mim e pelo Ângelo Eduardo. Diga tudo, todas as palavras, todos os momentos, sentimentos. Diga qualquer coisa, diga qualquer coisa pra mim. Não me deixe assim, silencioso demais. Não me deixe assim, sou incapaz de movimentar-me. De gritar, de fazer qualquer coisa pra ter você de volta pra mim. Samuel Corrêa Diga tudo, todas as palavras, todos os sentimentos, todos os momentos. Diga qualquer coisa, diga qualquer coisa pra mim. Não me deixe assim, silencioso demais. Não me deixe assim, sou incapaz de movimentar-me. De gritar, de fazer qualquer coisa pra ter você de volta pra mim. De voltar 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 pra mim. Obrigado. 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 Obrigado.